Otite de verão. Não perca suas férias por conta de otite. Vou explicar tudo sobre o assunto, o que vocês devem fazer para evitar essas otites. Isso pode salvar as suas férias. Olá, pessoal! Sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vamos falar sobre as otites de verão. Bom, quem já teve dor de ouvido sabe o quanto que é ruim, incomoda, dói, tem que ir para o pronto-socorro. Normalmente os hospitais estão lotados no verão, então se você estiver numa praia, numa piscina, ou se você estiver na sua casa, então tome bastante cuidado. Normalmente essas otites vêm pela exposição excessiva à água, mas não é para você prevenir isso não nadando, não indo para o mar. Existem maneiras de melhorar isso, prevenir e saber o que fazer quando você está desse jeito. Então vamos falar tudo sobre o assunto para vocês não perderem as férias de vocês. Mas antes de começar, já clica aqui, se inscreve, ativa o sininho. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Somos o maior canal de otorrinol do mundo, o primeiro a atingir 1 milhão de inscritos. Então aqui vocês vão encontrar vários vídeos sobre otite, sinusite, rinite, ronca, apneia, desvíduo septo, amígdala, adenoide, carne esponjosa, enfim. Tudo sobre a otorrinolaringologia. Então bora falar sobre as otites, o que fazer, como melhorar, que vocês vão ficar craque com esse vídeo. Bora! Bom pessoal, nós temos aqui, vamos pegar aqui o orelhão para vocês saberem. Todo mundo conhece o cara rachada, mas o orelhão parece pouco aqui. Então essa aqui é a orelha externa, que é o pavilhão auricular. Aqui esse canal é onde a cera fica, tá? Então olha o canal auditivo, o tamanho dele. Então aqui é onde fica a cera. Isso daqui é o tímpano e atrás do tímpano é a orelha média e a orelha interna é lá perto do cérebro. Então quando nós estamos expostos a muita água, a água atinge essa orelha aqui e o canal do ouvido. Muita gente acha, ah doutor, estou com uma otite interna. Otite interna não quer dizer que é lá na orelha interna. Muitas vezes o paciente está se referindo a essa região. Inclusive aqui é orelha externa. Então o que é a orelha externa? É esse pavilhão auricular, é esse canal até chegar no tímpano. O tímpano divide orelha externa de orelha média, onde estão todas essas estruturas. Mas por que ficar exposto à água pode te dar problema? Primeiro vamos entender como que a orelha externa funciona, o que ela tem, o que acontece. Então aqui normalmente nós temos glândulas que foram modificadas para poder produzir a cera. Então a cera é produzida aqui no ouvido, por que? Para sujar nosso ouvido? Não, primeiro cera não é sujeira. Cera é proteção. Cera se fosse quantificar em valor seria um produto extremamente caro, porque ele é bactericida, fungicida e repele água. Tudo que nós precisamos na orelha externa. Antigamente o homem da caverna ele tinha cotonete para usar, ele tinha aquelas hastes para ficar colocando no ouvido? Não. Então nós fomos programados a ter esse canal com cera. Só que claro, o exagero dessa cera pode trazer problema. E muitas vezes nós mesmos empurramos essa cera para dentro do ouvido. Quando nós... Então essa cera que fica aqui, ela protege contra bactéria, fungo e repele água. Uma graxa. Essa graxa, se você tem graxa e você coloca água na graxa, elas não se misturam. Então quem está, entrar na água e tiver cera aqui, na hora que a água entra, ela sai, ela é repelida. Só que se tiver muita cera, a água entra, molece e pode tampar o ouvido também. Então tudo isso vocês têm que ficar atentos. Mas vamos imaginar a criançada. Ou todo mundo que está numa casa de praia, está na piscina, está no mar, está no rio, está na lagoa. Seja aonde for que vocês estejam nadando. Se você fica muito tempo na água e muito tempo em contato com o ouvido na água, isso pode dar problema, porque ele tira essa proteção. Tirando essa proteção, nós vamos deixar a pele mais exposta. Essa pele é muito fininha e tem muita terminação nervosa. O que é terminação nervosa? São nervos que a gente pode sentir dor. Então se inflamar esse canal do ouvido, a dor é muito grande, porque tem muita terminação nervosa. O que as pessoas normalmente têm hábito de fazer? Ah, eu vou na piscina, nado, nado, nado. Depois eu vou lá, tomo meu banho. Depois do banho, meu ouvido está com água. Eu vou lá, vou colocar o cotonete, vou secar meu ouvido e vou tirar. Aí você está tirando aquela proteção. Aí você vê uma coisinha amareladinha, você fica puxando, 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 até não vir mais. Você tirou toda a proteção que tem no ouvido. O melhor medicamento, o medicamento mais caro, como nós falamos aqui, você está eliminando ele. E aí o que vai acontecer? Essa pele vai ficar exposta. Só que lógico, não é porque você fez isso que você já vai evoluir com uma otite. Depois, no dia seguinte, você vai entrar na água de novo. E aí vai tirar mais proteção. E normalmente já começa a dar uma coçadinha. Aí coceira de ouvido é quase insuportável. Não dá para se controlar. Dá vontade de colocar o cotonete, a chave, palito de dente. Tem gente que põe tampa de caneta, vocês não devem fazer isso. Mas é uma coceira que vem que é insuportável. Quando você coça, 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 você rompe um pouquinho as barreiras aqui do ouvido. As bactérias que estão ali, esperando para mergulhar para dentro da pele, entram. Na hora que entram, começa a latejar. Na hora que você vai deitar na cama, você começa a sentir que parece que tem um coração no ouvido. Por quê? Está inflamado. E toda a vascularização foi para lá. Então fica pulsando. Normalmente essas pessoas querem colocar o travesseiro mais alto para evitar pulsar tanto. E aí começa só de encostar dói, só de encostar dói. Normalmente as pessoas vão o quê? No pronto-socorro. Aí o médico vai lá, avalia. Ah, está com motite, vamos dar aqui amoxilina com clavulanato, vamos dar antiflamatório, vamos dar analgésico. Vai resolver? Muito pouco. Por quê? Porque o antibiótico vai vir, vai ser distribuído para o corpo inteiro e vai chegar uma parcela muito pequena aqui nessa pele do ouvido. O que nós precisamos fazer, e o principal, é pingar remédio com antibiótico para poder aliviar isso. Além de pingar remédio com antibiótico, tem que evitar molhar o ouvido. Senão pode, além da infecção bacteriana, pode ter uma infecção fúngica. Então tem que tomar bastante cuidado. Para tudo isso não acontecer, como que nós devemos prevenir? Foi lá, tomou banho no mar, foi na piscina, ficou muito tempo, foi lá, tomou seu banho, no final do dia, pega um secador com a distância, vamos deixar entrar aqui, com a distância de um braço, você deixa o secador bater com ventinho quente ali por uns dois, três minutos. Não vão colocar perto, pelo amor de Deus, senão vocês vão, pode causar até uma lesão no timpo. Então longe, a distância do braço, tá? Crianças não devem mexer com isso, são os adultos que devem fazer. Distância aí de 80 centímetros a um metro. Deixa ali uns cinco minutinhos, puxa a orelha um pouquinho, porque ele abre mais o canal do ouvido, e aí vocês conseguem secar o conduto. Não coloquem cotonete no ouvido, isso pode dar problema, tá? Então não vai lá, ah, doutor, mas dá vontade, só me sinto bem assim. Assim, segura as pontas aí, toalha e o dedo aonde alcançar, e mais nada, cotonete nem pensar, certo? Essas são as otites de verão causadas pela água, e nós contribuímos também pra essa infecção acontecer. Então se acontecer isso com você, fique atento, previna, não use o cotonete, use o secador, e se acontecer alguma coisa e você não melhorar, procure um médico pra resolver isso, certo? Espero que vocês fiquem bem, sem dor de ouvido. Ah, muita gente me pergunta, doutor, aonde você atende? Preciso passar com você. Pessoal, esse vídeo é de presente pra vocês, e aqui é mais pra vocês terem informação, e se tiverem algum problema, procurar o otorrino de vocês. Mas muita gente me procura, fala, doutor, aonde você atende? Onde você atende? Chega muita mensagem. Eu atendo em Mogi das Cruzes, e atendo na Avenida Paulista também. Então se interessar, tem aqui na descrição do vídeo todos os contatos, aliás, me sigam também no Instagram, porque ali tem muito conteúdo diariamente, a gente tem um contato mais próximo, e aí vocês vão receber vários conteúdos muito interessantes. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e sem otite, e sem colocar o cotonete no ouvido. Transcrição e Legendas Pedro Negri